Olá pessoal eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um hoje eu vou ensinar vocês a fazer o panetone de liquidificador isso mesmo aquele que você vai fazer rapidinho ó não precisa sovar acompanha o vídeo faz essa receita que com certeza você vai adorar e aproveita também compartilhe esse vídeo gente eu agradeço e se você está vendo esse vídeo não é o meu inscrito conta com o seu apoio se inscreva no canal clique em baixo sininho com todas as notificações assim você não perde nenhum vídeo e agora sim bora lá para a nossa receita para começar a gente vai fazer primeiro a esponja a esponja você vai precisar de uma colher das de sopa bem cheia de fermento para pão tem exatamente um pacotinho de 10 gramas meia xícara de farinha de trigo que a gente vai colocar ali depois eu vou mostrar se eu vou usar toda e 120 ml de água morna gente morninha essa água não pode ser muito quente se não queima o fermento esse é o primeiro passo da nossa receita coloquei o fermento aqui em uma tigela né vamos misturar aqui um pouquinho já vamos colocando o trigo junto preciso formar um creminho aqui vou poder usar tudo misturo bem assim que eu vi que alisou a massa já está pronto é rapidinho eu vou cobrir agora aqui vamos esperar crescer enquanto isso vou separar os outros ingredientes que falta para receita faz exatamente uma hora que eu fiz aqui a esponja para nossa receita de panetone um só já está bem crescida agora podemos começar a parte lá da massa e depois a gente vai acrescentar logo em seguida essa esponja é bem importante que você faça assim e esses são os ingredientes que nós vamos precisar frutas cristalizadas uva passas manteiga ou margarina ovos essência de panetone sal açúcar água e farinha de trigo a quantidade certinha de cada ingrediente eu vou deixar aí abaixo do vídeo na descrição e eu já coloquei os ovos o açúcar sal a água em temperatura ambiente a água a nossa essência ea margarina a margarina você vai colocar três colheres e meia lembrando que é importante que ela esteja ó temperatura ambiente faz uma hora e meia que eu tirei da geladeira antes de começar a minha receita eu vou reservar aqui aproximadamente uma meia colher para a gente colocar depois antes de assar em cima do panetone e se você for usar manteiga você diminui uma colher tá porque a manteiga é 100% gordura agora a gente vai bater tudo aqui aproximadamente quatro minutinhos já bati aqui um pouquinho mais de quatro minutos não tem problema quanto mais bater melhor agora a gente vai acrescentar aqui aquela esponja mas primeiro vamos colocar aqui em outra vasilha vou colocar nessa bacia maior melhor na hora da gente mistura uma misturada aqui primeiro na esponja pela desmanchar ali misturamos aqui um pouquinho e agora vamos colocar o trigo aos poucos lembrando que a quantidade de cada ingrediente eu vou deixar na descrição e qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo a vocês quando der uma alisada que você colocou as primeiras duas xícaras aí você vai colocando o restante agora toma cuidado coloca aos pouquinhos gente eu coloquei duas xícaras e duas colheres agora vou bater aqui por um minutinho é rapidinho agora você ergue a colher e vira ver que a massa demora para cair um pouquinho esse é o ponto exato aqui do nosso panetone de liquidificador lembrando que a quantidade de trigo pode variar dependendo do tamanho dos ovos que você for usar então faça com que o ponto da massa fique assim demora para cair tá colher agora a gente vai cobrir aqui vamos aguardar descansar para crescer essa massa é rapidinho hein vou marcar aqui e nós já voltamos eu passo o tempo que levou o meu agora a gente já vai rechear os nossos panetones eu vou usar frutas cristalizadas e também uvas passas eu tenho 90 gramas cada um e vou usar chocolate para fazer o nosso panetone o chocotone tudo de bom esse panetone bem recheado tem duas barras de chocolate picadinho aqui 180 gramas faz aí escolhe qual sabor você vai fazer vamos começar a rechear então ah deixa eu passar uma dica aqui gente eu separo uma colher de frutas cristalizadas e uma de uvas passas e também vou separar uma colher de chocolate para a gente colocar em cima para ficar bem bonito ali decorado nosso panetone faz uma hora e 15 minutinhos dá uma olhada dobrou o volume cresceu muito aqui a minha massa agora a gente vai dividir essa massa para a gente colocar as frutas cristalizadas e o chocolate vou misturar aqui só um pouquinho para tirar o excesso de crescimento pesei aqui dividi certinho 535 gramas vai ser cada panetone aqui de massa sem aqui o recheio vamos colocar primeiro aqui o das frutas cristalizadas e da uva passa e como eu falei a quantidade você escolhe aí ó acho que é muito eu não vou colocar toda a minha uva passa agora deixa eu reservar aqui e aqui a gente vai misturar o chocolate chocolate eu quero todo ele tá pronto os dois aqui agora vamos pegar as forminhas só as forminhas aqui caseira que eu mesmo fiz gente no corre corre eu não pude comprar as forminhas e dá para se improvisar e fazer a sua aí eu tenho vídeo vou deixar o link para quem quer fazer essa receita e não quer perder corre lá para aprender a fazer sua forma com papel manteiga improvisei no lugar da caixinha de coloquei aqui o papelão e vesti uma folha de papel alumínio para ficar ali protegido e para garantir que solte mais fácil também dei uma leve untada só lá no fundinho tá vendo agora é importante que você coloque sobre uma forma com isso vai ficar seguro para você transportar e também vai evitar que ele asse muito embaixo vamos dividir vamos dividir não vamos preencher agora aqui com a massa que já estão divididas agora vamos colocar ali o chocolate que estava reservado aqui por cima e também as frutas e as passas agora eu vou deixar crescer e vou depois passar para vocês o tempo que levou os meus aqui sendo uma hora que eu deixei crescer quando faltar em média dois dedos para alcançar a borda da sua forminha é a hora que você vai colocar para assar mas antes disso ó um segredinho você vai pegar uma tesoura vai untar tá e vai cortar uma cruz aqui ó sobre o meio do panetone o mesmo eu vou fazer com o de chocolate olha só é meia colher que eu dividi entre os dois panetones tá bom agora já vou colocar no forno que já está ligado aqui coloquei com cuidado tá para não abaixar o nosso panetone você coloca bem devagarzinho sem bater e sobre o meio do forno liguei somente a parte de baixo 180 graus vamos aguardar em torno entre 40 a 50 minutinhos depois eu vou passar direitinho o tempo que levou os meus para assar vamos aguardar então olha só como ficaram bonitos nossos panetones eu já estava abrindo aqui achando que estava gravando e não estava mas gente deixa eu tirar aqui o papel deixa ele esfriar bem para você abrir ele tá bom agora é a melhor hora do vídeo hein vamos cortar aqui olha a uva passa caindo o da fruta especializada com a uva passa ele cresceu um pouquinho menos provavelmente porque eu coloquei muito então acaba pesando um pouquinho aí agora vamos ver por dentro olha só gente que lindo que eles ficaram pausei um pouquinho para fazer uma foto vamos pegar o chocolate primeiro olha só gente que delícia vendo por isso que eu gosto de colocar bastante chocolate essa maciez toda bom demais hein vamos comer então gente fica muito gostoso ó é de lamber os dedos bom bom demais bora provar o de frutas olha eu falando até com a boca cheia desculpa aí gente mas está muito gostoso eu adoro o de fruta cristalizada mais o de chocolate humm foi difícil parar de comer eu reservei ele aqui porque depois eu vou dar um jeitinho humm olha só tá vendo só maciei gente ó deixa eu pegar aqui o outro pedaço e juntar com esse deixa eu comer porque está bom demais faz aí o seu porque o meu ó tá quase caindo aqui já está garantido faz aí que você vai gostar e a família então vai adorar gostou da dica gostou do vídeo não vai esquecer de deixar o seu like se ainda não é o meu inscrito se inscreva no canal não custa nada aproveita também clique em baixo sininho com todas as notificações e se fizer esse panetono e qualquer outra receita do canal capricha na foto posta lá no instagram me marca estando lá me segue lá também gosto muito mesmo de saber que você faz as minhas receitas muito obrigada a todos qualquer dúvida deixe em baixo nos comentários e que deus abençoe a vida de cada um e tchau tchau gente até o próximo vídeo